O segundo dia de Expo Sananduva 2020 foi de movimentação durante todo dia, desde as 10 horas da manhã quando os portões se abriram até o final dos shows na madrugada deste sábado. E neste dia, por todo o parque, há modelo. E agora a repórter por um dia, Sabrina Peretto, conversou com muita gente. Agora nós estamos passando aqui pelos estandes da agricultura familiar, está me dando uma fome, vou perguntar o que é que tem para comer aqui. O que é que tem para comer aqui, Banda? Não, aqui só tem delícia, né? Nós vamos para aquela bebidinha antes do show, tradicional, e eu já pedi para levantar um funk aqui, né? Aquela história de mulher bonita não paga, rola? Não, rola. Aborta a missão. Conta aqui para mim, como é que está a expectativa? Tu está esperando muitas meninas hoje, e como é que está os contatinhos? Olha, está rendendo, está bom. Já tem algum em vista, assim? Claro, tem que ter, né? Sempre, sei de casa, minha atividade. Isso aí. Vamos sair do 0 a 0 hoje? Tem que desempatar, pelo menos, que cara vai ficar empatado numa festa solteira. Ah, não dá, né? Também estou nessa, né? Também estou nessa. Presta atenção, povo, ao tamanho da mulher. E aí, tu veio por Guilherme Santiago ou Lauana? Guilherme Santiago. Opa! Não tem nada por eles. Tocou problema. Agora vamos falar com os casais, porque também tem casal nessa balada, né? Eu estou com a Michelle e com o Charles. Eu quero saber, vocês vieram por quem? Lauana Prado ou Guilherme Santiago? Lauana Prado. Lauana. E aí, eu quero saber, eu acho que o Charles é mais foda dela, hein? Conhece alguma música? Conheço. Então, canta pra nós. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E temos cantores, gente. E a Michelle não fica brava, Michelle? Não, não pode cantar. Pode cantar. Então, e daí? Se eu quiser farrear e tomar todas, é só vir aqui no show do Guilherme Santiago. Eu estou com a dupla aqui. E eu já sei, posso adiantar pra vocês, que vocês são uma das atrações mais aguardadas da Expo Sananduva. E eu quero saber como é que vocês se sentem, então, sendo essa dupla mais esperada da noite. Tudo bom, é um prazer estar falando contigo. Pessoal aí da Sananduva FM. E pra nós é um privilégio, né? Poder estar aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul, inclusive até moro no Rio Grande do Sul. Opa! Então, e saber que o pessoal está aí aguardando, o Guilherme Santiago, que é um show esperado. Então, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o nosso ritmo gaúcho, né? Que a gente diz. Mas o sertanejo é muito escutado aqui na nossa região. O povo adora, eu também adoro, sou muito fã de vocês. E eu queria saber se tem algum trabalho novo, alguma música nova vendo aí? Como é que está? Olha, eu sou também muito fã da música gaúchesca. Eita! Vai igualar uma música gaúcha hoje? Tomara! Opa! Eu, a gente tem muitos amigos aqui no Rio Grande do Sul e que nos apresentou várias músicas tradicionais daqui do Rio Grande do Sul. E a gente, eu gosto de verdade. E olha, eu quero desafiar vocês, porque eu continuo no solteiro assim, sozinha assim. Eu quero sair do solteiro assim pro sozinha nunca, pra vocês me chamarem lá no palco pra dançar com vocês, hein? Me chamem lá. Solteiro assim, sozinha assim? É, então eu quero ir pro sozinha nunca, então me chamem lá, por favor. Qual que é o problema? Vamos fazer uma entrevista com vocês? Eu vou pegar a conta, a conta da tristeza, e me superar na mesa o seu depoado. Um beijo amigo esse doce, que é a razão do meu desgosto, é a moça dessa foto 3 do 4. Obrigada, gente! Abertura! Vai ser um show muito agradável, a gente costuma entregar sempre um show que é eclético, diversificado. Um show que atende aí, que conversa com vários estilos musicais da Belém do Sertanejo, que é o nosso carro-chefe. Então a expectativa é a melhor possível, espero atender aí a todos os pedidos das pessoas que estão aí, e que a gente consiga fazer, né, decidir um dia bem divertido, animado, especial pra todo mundo. Bom, pra finalizar, Laona, eu passei recentemente por uma melhor saída, pelo Serasa. Aí eu queria pedir, se tu pode me chamar no palco, pra mim tentar achar um beijo amador, ou ser uma cobaia de alguém, pelo amor de Deus. Pois é, menina, vamos ver se a gente consegue resolver tudo isso hoje. Tudo vai estar lá no repertório, já vai ser mais do que resolvido essa parte. A mulherada pode ficar tranquila que eu tô representando, ó. A mulherada pode ficar tranquila que eu tô representando, ó. A cobertura de Rádio Sananduva, Mega FM e TV On Digital segue também neste domingo. Se liga aqui com a gente, nas emissoras de rádio, pra saber todas as informações em tempo real. E se você perder algum detalhe, já sabe. TV On Digital no Facebook, para acompanhar tudo o que aconteceu. Expo Sananduva 2020.